Nunca, nunca desani Se ao redor as trevas vêm Uma estrela irá guiando Crê em Deus e faz o bem Se o caminho é penoso E seu fim é dor também Busca nele luz e vidoso Crê em Deus, crê em Deus Crê em Deus e faz o bem Crê em Deus e faz o bem Os prazeres do pecado Morte, sal e dor também Deixa o mundo e o mal arrasado Crê em Deus, crê em Deus Crê em Deus e faz o bem Nos momentos de tristeza Junto a Ti está alguém Quer a partida consola Crê em Deus e faz o bem 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 Obrigado.